O amor é madrugada, cê precisa ir Mas antes, pelo menos, me escute aqui Você não larga ele pra me assumir Por te amar demais, eu decidi Que não dá mais Eu sofro mais do que ele É porque ele não sabe de nós dois Mas sei que você tem ele E toda noite vem me encontrar Na mesma noite volta pra ele E eu me cansei De ter você pela metade Sabendo que a outra metade Ele faz o que bem quer E eu me cansei De não ser tão importante A partir de hoje sou seu ex-amante Pode fazer o que quiser Porque não dá pra continuar Essa vida três Você larga ele e me assume de vez Esqueça tudo, vida! E não dá mais Eu sofro mais do que ele É porque ele não sabe de nós dois Mas sei que você tem ele E toda noite vem me encontrar Na mesma noite volta pra ele Eu me cansei De ter você pela metade Sabendo que a outra metade Eu me cansei de ter você pela metade Ele faz o que bem quer Eu me cansei De não ser tão importante A partir de hoje seu ex-amante A partir de hoje seu ex-amante Pode fazer o que quiser Porque não dá pra continuar Essa vida três Ou você larga ele e me assuma de vez O maior erro de ser amante De uma mulher É se apaixonar por ela Porque não dá pra continuar Porque não dá pra continuar Tchau, tchau